Ruzi TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. Caíba, Macaíbazinha velha, ia estar se acabando na água, a gente choveu meia hora. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos do Macaíba como é que está agora, viu? Meia horinha de chuva, 20 minutos de chuva, a cidadezinha está com água pela canela. E ladrão, tem com força. Bandido, com força. Mas dois ontem foram presos após praticar um assalto em Macaíba. Os detalhes aqui, ó, na tela do comando. O crime aconteceu na BR-304 em Macaíba, por volta das 18 horas. Dois homens chegaram a uma motoneta roubada e gritando que era um assalto. A trabalhadora que retornava para sua casa detalha a ação dos bandidos. Ele parou a moto na minha frente como se quisesse botar por cima de mim. Então eu parei. Aí o piloto já foi dizendo, assalto, vagabunda, me dá bolsa, cachorra. A garupa disse, atira nela, atira nela. Aí, quando eu vi que ele pulou da moto, eu só fiz jogar a bolsa e corri para a pista. Falei próximo enquanto é Minas. Corri para a pista, em seguida já pegaram a bolsa e saíram na BR e seguiram. Aí eu corri, atravessei, pedi socorro no restaurante. Consegui um celular, liguei para a empresa que eu trabalho, pedi socorro. Enquanto eu estava aguardando o carro da empresa, chegou até um carro, me chamando do outro lado, dizendo que tinha recuperado minha bolsa. Era um senhor. Em seguida eu fui até o carro e ele disse, vamos ali que eu guardei sua bolsa. Não tenha medo. Então eu fui. Mais na frente estava a moto abandonada e minha bolsa. E o senhor que foi à minha procura era o da polícia civil. Eram policiais, dois policiais. E os vagabundos fugiram. Ele atirou neles e eles conseguiram fugir. Aí eu recumpri minha bolsa, fui para casa, em seguida tive que ir para a delegacia, fiz o boletinho lá em Macaíba, reconheci o cara e estou aqui. Após o roubo, policiais civis passavam pela rodovia. E após troca de tiros, conseguiram prender dois dos assaltantes. Como é que foi? Você borrou ela? Foi um dos colegas meus que aguardou uma mulher com uma bolsa. É? É. É a primeira vez? É a primeira vez. Se deu mal? Dei. O cara chegou primeiro? É assim mesmo, era para ser que todo mundo é racista. Todos os vagabundos que existem muito. Aqui, né? O colega está em Monte Alegre. Aí mesmo, né? Quem entra lá? Deu um azar. Aí deu um azar. Foi aonde? Lá perto da Águia, as piscinas andam. Qual é o bairro? Hum. Qual é o bairro? Não, não é porque lá é uma charca, próximo a Mangabeira. Mangabeira, sim. Aí a polícia chegou primeiro e você se deu mal. Deixa guardadinho, trancadinho, guardadinho por um bom tempo. Se desse, era para quando ele tivesse preso, chegasse na cadeia. Ao invés de ele ficar de papo para cima, dando despesa para a sociedade, para mim, para você que está assistindo. Era bom dar um trabalho para ele. Chegou meu filho, vamos trabalhar? Vamos. Vamos construir carteira para as escolas? Vamos. Vamos reformar a escola, reformar prédio público. Tem tanta coisa que esse povo pode fazer trabalhando.